Boa tarde Santa Catarina, no ar mais um Repórter Band. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2017. Agora faz 28 graus aqui na capital. Vamos dar uma olhada como é que está o movimento? Trânsito intenso nas duas pontes aqui, que ligam o continente à ilha. Principalmente para quem pretende acessar a Via Expressa, o movimento é bastante intenso. 28 graus, o tempo é bom. Um belo dia aqui na capital dos catarinenses. E agora você confere os destaques da edição de hoje. Servidores sobrecarregados. Funcionários do Hospital Celso Ramos vão paralisar os atendimentos. Morre Teori Zavascki. O ministro era catarinense nascido em Faxinal dos Guedes. E veja ainda. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço de 2016. Resultados apresentam o menor número de mortes dos últimos 20 anos. Isso se deve a vários fatores. Fiscalização da PRF cada vez maior. Tivemos a lei dos faróis ano passado que ajudou a reduzir as colisões frontais. Tivemos em novembro o aumento no valor das multas de 66%. Tivemos a fiscalização mais intensiva aqui da Via Expressa. Fica com a gente. Tem muita informação no Repórter Band que está só começando. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 4899904-9904. Curta também a fanpage facebook.com.br Por lá você também pode mandar a sua sugestão de reportagem. E o programa de hoje começa com uma informação muito importante. Os servidores do Hospital Celso Ramos aqui em Florianópolis vão paralisar as atividades durante 4 horas todos os dias. Mais informações na tela do Repórter Band. A paralisação vai ocorrer das 3h às 5h da tarde e das 9h às 11h da noite. Somente casos de urgência serão atendidos nesse período. O sindicato alega que os profissionais estão sobrecarregados. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou que com a greve dos servidores municipais, a maioria das unidades básicas de saúde não está atendendo, fazendo com que a população procure a emergência do Celso Ramos e sobrecarregue o serviço. A nota diz ainda que uma reunião está marcada para a próxima terça-feira e deve discutir uma nova escala de trabalho para a emergência do hospital. O Hospital Celso Ramos estaria atendendo uma média de 600 pessoas diariamente. Para você ver como uma coisa puxa a outra, né? A greve dos servidores municipais, teoricamente, não teria nada, nenhuma relação com o Hospital Celso Ramos. Mas como as atividades nos postos de saúde foram prejudicadas com essa greve, a população acaba procurando o Hospital Celso Ramos até para resolver problemas mais simples que poderiam ser resolvidos nessas unidades de pronto atendimento de cada bairro. Acaba sobrecarregando os profissionais lá do Celso Ramos, que já, mesmo com todo o sistema funcionando, já trabalham sempre no limite. Imagina agora, imagina agora sem os postos de saúde que a população é obrigada a procurar o Celso Ramos para resolver até os problemas mais simples. Então a gente espera que a situação do município, dos servidores municipais, seja resolvida para que pare de acumular o trabalho lá, o serviço, para o pessoal lá do Celso Ramos que está se sentindo sobrecarregado. Então todos os dias eles vão fazer essa paralisação aí de 4 horas até a terça-feira, que a gente espera que essa reunião já possa resolver esse problema para que a população tenha o melhor atendimento possível. E os profissionais da saúde terão que avisar sobre o uso de álcool e drogas por menores. Cada vez que eles receberem no seu atendimento um menor que está sob algum efeito de álcool ou drogas, eles terão que comunicar e a gente vai conferir a reportagem agora. A lei determina que médicos que atendam crianças e adolescentes sobre o efeito de álcool ou drogas acionem o Conselho Tutelar. Aqui ao meu lado está o Luiz Antônio Rodrigues, Conselheiro Tutelar de Florianópolis. Luiz, essa lei então vai ajudar no trabalho do Conselho Tutelar, embora muitos médicos já faziam esse acionamento do Conselho. Correto, Bruna. A lei vai nos auxiliar porque a obrigatoriedade faz com que todos os médicos, diretores de unidade, eles façam a comunicação ao Conselho Tutelar e dessa forma teremos a agilidade para que possamos estar fazendo a comunicação às famílias e também aplicar as medidas cabíveis aos pais responsáveis. Ver se por acaso houve situação de negligência ou se não foi a própria criança ou o adolescente que estava violando o seu direito. Então assim que o Conselho é acionado, conselheiros vão até essa unidade de saúde verificar a situação? O Conselho Tutelar só vai na unidade de saúde ou no hospital, se identificado, se não existe pais ou responsáveis. Se por acaso houve o pai ou o responsável, há feito uma comunicação, uma guia de comunicação ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar faz a notificação aos pais responsáveis, eles vêm até a sede do Conselho Tutelar e nós aplicamos as medidas cabíveis. Qual a importância dessa lei no trabalho de vocês? A importância é identificar se há negligência dos pais ou responsáveis ou se esse adolescente ou se essa também criança, porque nós temos o uso de bebidas alcoólicas e drogas também por criança, está sendo violado. Então o que acontece? Podemos ter uma melhor observação não só dos pais responsáveis, mas também fazer encaminhamento para a rede pública para tratamento de drogadição ou uso de álcool. Muito importante essa iniciativa de comunicar ao Conselho Tutelar sobre essa situação, porque quando é menor de idade, não tem dúvida que alguém foi negligente, algum responsável foi negligente. Chega um menor de idade alcoolizado em uma unidade de saúde, alguém foi negligente, porque o menor não pode se responsabilizar, então alguém é responsável por esse menor e deveria ter mais atenção aí, ter mais cuidado com o seu responsável ali, com o seu filho no caso. Então o Conselho Tutelar vai fazer esse trabalho, de verificar quem falhou nesses cuidados aí, e é muito importante isso para que fique a lição para os menores de idade que não devem consumir bebidas alcoólicas. O clima ficou tenso no presídio regional de Lages, depois que cinco detentos atearam fogo em colchões. O motivo seria a superlotação. Pode rodar. Os presos responsáveis pelo tumulto já foram identificados. O incêndio acabou saindo do controle e o corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Pelo menos cinco detentos precisaram ser socorridos, alguns com queimaduras, outros intoxicados pela fumaça. De acordo com o DEAP, a unidade prisional tem capacidade para 150 presos, mas atualmente 231 encarcerados. E esse fogo foi na entrada da galeria. Nós estávamos ali combatendo, tentando entrar. Tivemos que esperar o bombeiro chegar para poder combater o fogo ali, porque era muito intenso. A partir do momento que a gente conseguiu combater o fogo, a gente conseguiu ir liberando os presos, foram invadindo a Icel e tirando os presos que estavam... Tem dois presos que estavam com queimaduras bastante visíveis, graves a princípio, mas o restante inalou muita fumaça, em torno de 50 presos, que ficaram no piso superior, que eram seguros, que não tinha nada a ver com a pautista. Que bom que a situação já foi controlada, porque um tumulto desses preocupa ainda mais, a gente vendo tanta coisa aí pelo país, na questão prisional, e a gente espera que isso não chegue a Santa Catarina. A gente recebeu informação que agora pela manhã, 83 pessoas foram transferidas a outras unidades, para tentar avisar um pouco a situação, da superlotação no presídio. Agora sim, você pode transformar em 17 mil anos, e assim, grande é da hora, a rede de clínicas número 1 em... dobra... Agora você vai realizar o seu sonho, agora sim, você vai voltar a ter os seus dentes fixos, agora sim, chega de sofrer, com aquela antiga dentadura, aquela ponte móvel. E você vai realizar tão só o tratamento, com tantos detalhes, tudo isso é muito simples, você só precisa ter atitude. Atitude para ligar agora no telefone, 3304-2400, e agendar sua avaliação. A oportunidade é agora, 3304-2400, Oral 5. E ser feliz agora sim, na Oral 5, em Florianópolis, na rua São Jorge 135, e em Palhoça, na Atílio Pagani 195, em frente ao shopping, Via Catarina, 3304-2400. É a Oral Sim, a sua referência em implantes dentários. O Departamento Estadual... ... 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 em uma das faixas da Avenida Beira Mar Norte, para o dia 31 de janeiro. O sentido, na entrada da ilha, ... ... ... O tráfego ali naquela região, já é complicado. ... ... ... E o tráfego ali na rua, de Tubarão em julho do ano passado, quando teve o porte de armas suspenso, os agentes ali alegaram falta de segurança e estavam fazendo só aquele trabalho burocrático internamente. Os 34 guardas municipais voltam a atuar nas ruas de Tubarão. E depois do intervalo tem mais informações para você aqui no Repórter Band. Onde funcionários paralisaram as atividades no hospital, a gente mostrou agora há pouco. E você confere também a previsão de tempo direto da Climaterra com o Ronaldo Coutinho. O movimento segue intenso nas pontas em Foranópolis e a gente volta daqui a pouco com mais informações. Nós estamos de volta com o Repórter Band aqui na tela da TV Catarina. Você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 4899904-9904. Manda para a gente a nossa sugestão de reportagem. Até o início da madrugada, apenas 3 dos 5 corpos foram resgatados do acidente com o ministro Teori. O acidente foi registrado ainda durante a madrugada. E teve gente que acompanhou esse trabalho, né? Vamos soltar a reportagem, vamos assistir a reportagem. Era início da madrugada quando a perícia no local do acidente foi encerrada. Por volta de 2 horas da manhã, o veículo da Defesa Civil deixou o local. A movimentação foi intensa durante a noite. Oito mergulhadores participaram das buscas das 5 vítimas que estavam a bordo da aeronave. O de um empregado, o dono, o dono, o caro do fios. O do aviso, o 3 vítima que não tiveram identificação divulgada. Mas de acordo com as mulheres, os corpos são de duas mulheres. O bimotor caiu para um metro e meio de profundidade. A maré baixa ajudou no trabalho da perícia. De acordo com as minhas, o avião está acima da altura prevista para a aterrissagem e o piloto teria sido obrigado a arremeter. Na segunda tentativa, a chuva era intensa e a aeronave acabou caindo no mar de Paraty. As informações atualizadas sobre o resgate nesse acidente aéreo, mais um acidente aéreo. É um momento importante da história do país. O Teoriza Vaz, que era relator da locação Lava Jato, um momento fundamental para a história política do país. Infelizmente, mais uma tragédia aérea chocando todos os brasileiros. A gente está na linha agora com a repórter Elisandra Vissoto, direto de Chapecó. Ela esteve hoje pela manhã lá em Faxinal dos Guedes, onde nasceu... E pode olhar como é que está a situação lá com a família. Boa tarde, Elisandra. Você contou o pessoal, como é que está a situação? Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos. Isso mesmo, em Faxinal dos Guedes, que é terra natal do ministro... O Teorique nasceu e cresceu aqui no Oeste Cataliense. Ele estudou no seminário em Chapecó também e depois se mudou para Porto Alegre, onde... A dona Delphi Zavascki, que é irmã do ministro, ela permanece morando em Faxinal dos Guedes e ficou sabendo da notícia da morte do irmão pela televisão. E os familiares estavam reunidos hoje pela manhã esperando mais informações... São Corpo do Rio de Janeiro para eles viajarem para Porto Alegre, onde o corpo deverá ser velado. Eles esperam que seja feita alguma investigação, uma boa investigação, para apontar as causas do acidente. A dona Delphi também falou que tinha conversado com o irmão na sexta-feira, ele estava feliz, estava na praia com os filhos e falou que estava passando por um bom momento na sua carreira. Não falou de nenhum tipo de ameaças, a família não falou de nenhum tipo de ameaças, a família não falou de nenhum tipo de ameaça. E estaria vindo aqui para Faxinal dos Guedes no início de abril. A família não falou de nenhum tipo de ameaça, a família não falou de nenhum tipo de ameaça, a família não falou de nenhum tipo de ameaça, a família não falou de nenhum tipo de ameaça. Eles ainda não tinham uma previsão ali, né, Elisandra, de horário que esse corpo chegou a Porto Alegre, né? Não, eles não têm uma previsão da chegada do Brasil, e toda uma impressão que foi de Brasil, e também é para que a faixa desse acidente com essa aeronave no Rio de Janeiro... Mais detalhes, mais informações, reportagem completa hoje no Banho de Cidade, é isso, Elisandra? Isso mesmo, reportagem completa de familiares, de amigos, do Teori Zavascki, que era uma pessoa muito querida em Faxinal dos Guedes. Só uma curiosidade... Nós vamos mostrar nessa reportagem a casa onde ela morava, a casa onde o Teori passou a maior parte de sua infância, onde ele nasceu, então são várias curiosidades onde o ministro nasceu e ficou... E sim, vem da 6. A reportagem completa 10 para 7 no Banho de Cidade. Tá certo. Obrigado, Elisandra Vissouto, direto de Chapecó. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Muito obrigada. Elisandra Vissouto falando com a gente, direto de Chapecó, lamentável, né? O melhor momento aí da carreira do Teori Zavascki, o momento de maior destaque, que ele vinha falando de decisões importantes para o futuro do país. E agora a gente espera que, até mesmo em homenagem aí ao Teori, que seja dado a influência aí na oração lavagem... ...nenhuma surpresa... ...brasil... ...é reportagem completa sobre a situação, a família do Teori Zavascki ali em Faxinal dos Guedes. Você confere às 10 para as 7 no... Agora eu quero falar para vocês sobre um produto extraordinário que o Brasil todo está comprando. É o HairGrow, um produto que homens e mulheres que têm queda de cabelo podem utilizar. É isso mesmo. Homens e mulheres podem usar o HairGrow. O kit de tratamento... ...e estimula o crescimento de novos... ...encontro... ...o... ...91449720. Tire todas as suas dúvidas sobre o HairGrow. E tem mais. Para acelerar o aumento... A Nanow Energy ainda desenvolveu um suplemento vitamínico que é zero açúcar, tem antioxidantes e vai dar mais vida e saúde aos seus cabelos. Compre hoje o seu kit HairGrow através do site nanoenergy.com.br. O site tem um sistema de segurança e é super fácil de comprar. Você recebe o kit HairGrow aí na sua casa. Antes de ter... Hoje através do site nanoenergy.com.br. E agora a gente vai direto para Climaterra conversar com o Ronaldo Coutinho. A informação que eu tenho é que lá na Serra hoje pela manhã... Pela manhã teve local que fez quatro graus. Foi frio assim mesmo? Boa tarde, Ronaldo Coutinho. Boa tarde. Foi. Deu quatro e sete aqui em São Paulo. E no distrito do Cruzeiro. E cinco e seis em Urutema e seis e oito em Bom Jardim. As três menores do estado. No verão é comum chegar a quatro graus aí na Serra? Não é comum, mas não é raro. Já chegou inclusive a um grau negativo em 94 no Urutema. Tu vê que informação curiosa aí. Eu não esperava que fosse tão frio mesmo no verão. Homem de pouca fé. Eu falei isso ontem. Ronaldo Coutinho, como é que fica a previsão do tempo para o restante aí do dia e para amanhã, para o fim de semana? Os turistas vão aproveitar o litoral? Vai ficar friozinho aí na Serra? Como é que fica? É, frio e calor, né? Para a época do ano. Cada região na sua característica. O litoral, por exemplo, teve mínimas de 16 a 19, que é baixo. Floripa 18,5. E a perspectiva para agora tarde é temperaturas agradáveis. No litoral, entre 28 e 32 graus não foge muito que isso. A maioria das cidades abaixo de 30. Lá na região do Tapiranga pode chegar a 35, 38. E tempo bom hoje com pequenas chances de chuva isolada, mas bem isolada mesmo pelo estado. Como se pode ver na imagem satélite, está mostrando aqui praticamente Santa Catarina toda com céu limpo, quase limpo na região. Então, tem um pouco mais... E na hora... ... 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 São 450, o menor índice nos últimos 20 anos, mesmo com a frota de automóveis sendo 4 vezes maior. São 10 vidas poupadas em comparação ao ano retrasado, o que representa uma queda de 2%. Resultado uma nova vez e de uma maior fiscalização, que o número de infrações registradas foi recorde, quase 430 mil. Isso se deve a vários fatores. Fiscalização da BR, talvez mais. A dor dos pós, ano passado, que a doa reduziu as colisões frontais. Tivemos em novembro o aumento no valor das multas de 66%. Tivemos a fiscalização mais intensiva aqui da Via Express, BR-222 em Florianópolis, onde passam 180 mil veículos por dia. Então todos esses fatores em conjunto fizeram essa redução de mortos. E a gente torce para que continue caindo, 450, apesar de ser o melhor resultado nos últimos 20 anos, são 450 famílias que sofreram aí no ano passado. A gente torce que esse ano de 2000... Em rotina, a Polícia Rodoviária Federal flagrou dois caminhões... Os caminhões ficaram reduzidos na unidade da BRF, até que parte da carga fosse transferida para outro veículo. A empresa responsável é responder um termo circunstanciado para provocar danos ao patrimônio público. Público, que são as nossas rodovias, né? Fora o risco, porque o caminhão tem uma capacidade limite e a partir... Para essa capacidade, o afrere vai ter... O caminhão são versos fatores que podem causar... É de rodovias. O Repórter Band fica por aqui e segunda-feira a gente está de volta. Muito obrigado pela conta de semana, um ótimo fim de semana e... Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço!